Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e no vídeo de hoje eu vou fazer uma retrospectiva desse lindo ano que passou, mostrando todas as minhas leituras para vocês. O ano acabou e todo fim de ano a gente vem aqui rememorar todas as coisas que lemos e eu estou muito feliz quanto a esse aspecto, quanto as leituras que fiz, conheci autores fantásticos, li de novo autores que eu já tinha lido, que eu pretendo mostrar para vocês todos os livros que eu li. Foram 91 livros lidos no ano passado, tem pouquíssimos livros que eu não gostei, eu detestei, mas pouquíssimos mesmo, são exceção. 34 dos 91 livros foram livros nacionais, eu pretendo e talvez eu consiga aumentar essa porcentagem nesse ano que está começando. Outra porcentagem que eu tenho certeza que eu quero aumentar é a quantidade de mulheres. Dos 91 livros, apenas 6 livros foram escritos por mulheres. Eu vou mostrar todos os livros de forma rápida e não vai ser por ordem que eu li, vou começar mostrando o autor que eu mais li e aí consecutivamente até livros separados por um único autor. O autor mais lido do ano é o Carlos Drummond de Andrade, que é o meu poeta preferido e eu tenho quase certeza que também vai ser o mais lido deste ano que está começando. Então eu li 6 livros do autor, que são Alguma Poesia, que é o primeiro livro dele, O Fazendeiro do Ar, que carrega a eternidade nos seus versos, José, são só 12 poemas, mas são perfeitos, Declaração de Amor, um livro para namorados com poemas sobre amor de todas as formas, A Bolsa e a Vida, um livro de crônicas, mas crônicas carregadas de poesia. E por fim, Tenho Apenas Duas Mãos e o Sentimento do Mundo, que é como ele começa esse livro. O Isaac Asimov, que eu li A Trilogia da Fundação, Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação, essencial a trilogia para quem gosta de ficção científica ou quer conhecer. Também li 3 livros do Philip Roth, inclusive o meu livro predileto do ano, que foi Nemesis, e esse livro é simplesmente incrível, para de ver esse vídeo e vai ler esse livro. Patrimônio, uma história autobiográfica, e por fim, o mais fininho, A Humilhação, que também é sensacional. Também li 3 livros do autor Leonardo Triandópolis Vieira, que é um autor nacional e simplesmente incrível também. Um dos meus livros prediletos do ano, outros eram Apenas Ossos, Café por Santo, Folclore Brasileiro e Personagens Incríveis, e Devolva-me o Viço da Palavra Nua. Outro autor que eu também li 3 livros foi o José J. Veiga, com livros espetaculares. Os Cavalinhos de Platipanto, um dos meus favoritos do ano. Sombra de Reis Barbudos, um dos meus favoritos do ano. E um que eu não gostei tanto, Aquele Mundo de Vazar Barros. Eu também li 3 livros do Jeffrey Brown, mas são livros fáceis de ler. A Academia Jedi, A Princesinha de Vader e Darth Vader e Filho. Do José Saramago, eu li 2 livros que são incomparáveis. O Ensaio sobre a Cegueira, um dos favoritos do ano. E a Poesia do Homem Duplicado. Lindo. Não podia faltar Machado de Assis. E eu li 2 livros de contos, Páginas Recolhidas e Relíquias da Casa Velha. E Memórias Póstumas de Brascubas. A Poesia do Manuel de Barros em 2 livrinhos fininhos. Que é Poemas Concebidos Sem Pecado e Face e Molde. A ficção científica inigualável do Arthur C. Clarke em As Fontes do Paraíso e O Fim da Infância. Os contos politicamente incorretos do Rubem Fonseca em Amálgama e Histórias de Amor. O Amazonas Como Você Nunca Viu Antes na prosa do Milton Raton em A Cidade Ilhada e o Incrível Dois Irmãos. Eu também li A Adaptação Gráfica do livro Dois Irmãos, feitas pelos irmãos Fábio Mun e Grabiel Bra. A Poesia do Vinícius de Moraes em O Livro de Sonetos e Poemas Esparços. Uma coletânea de histórias de robôs. Esse aqui é o terceiro volume de histórias de robôs que reúne vários autores. O Discurso Faça Boa Arte, do Neil Gaiman. Uma novela inacabada do Nabokov, o original de Laura. Vidas Provisórias, do Ednei Silvestre. O Livro é Lindo, a História é Linda. O Realismo Fantástico, do Adolf Bioi Casares, em O Sonho dos Heróis. O Inigualável, 1984, do George Orwell. O Humor, do Fernando Sabino, em A Nudez da Verdade. A Melacolia e a Metalinguagem de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Difícil, mas excelente. O Aleph, do Jorge Luiz Borges. Uma ódio à literatura. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. O Super Fofo, Cartas do Papai Noel, do Tolkien. 400 páginas sobre a vida de Jó, nessa série Heróis da Fé. Jó Psicanálise, deuses gregos, em O Livro Grego de Jó. Às vezes maçante, mas surpreendente, pelos olhos de Maze, do Henry James. O belíssimo, mas cheio de conteúdo, Laranja Mecânica. Mas agora, o bonitinho, mas ordinário, Deu Romance. A poesia encantadora, do Marcos M. Casador, em Minimalista. O primeiro livro da série Noa, O Clã dos Quatro Guerreiros. Muito legal. Teatro e ficção científica no mundo pós-apocalíptico, em Estação 11, da Emily St. John Mendel. A agilidade e estranheza, do Laurence Mutarelli, em Miguel e os Demônios. Livrando-se do meu preconceito, lendo um livro e gostando bastante. Cidades de Papel, do John Green. Ferramenta dos Deuses, do Fábio Bahia. Leitura obrigatória, Festa no Covil, do Juan Pablo Villalobos. Um dos mais belos livros do ano, Na Berma de Nenhuma Estrada, do Miyakoto. Leitura informativa nesse livro de não-ficção sensacional, apesar de grande, ele é incrível. Quem Casa, Uma Breve Biografia da Vida Doméstica, do Bill Bryson. Também li três livros do Tolstói que não estão aqui comigo, que são A Morte, do Ivan Illich, Felicidade Conjugal e Sonata Kreutzer. Amei conhecer o autor. Também li dois livros do Lemony Snicket, que não estão comigo, que é Mal Começo, e A Sala dos Répteis, da série A Desventuras, em série. O Incrível, O Jesus Que Eu Nunca Conheci, do Filipe Yancy. A peça de teatro de ficção científica que criou o termo robô, A Fábrica de Robôs, do Karel Tiapek. O Inigualável, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. A Verdade Crua na Sua Cara, em A Sexta Extinção, da Elizabeth Colbert. Um livro de poesia único, que é escuta, do Eucanã Ferraz. Amor Perfeito, do Júlio César de Rodrigues Medeiros. Personagens cativantes de Tropas Estelares, do Robert A. Hyden. Outro livro de não ficção, simplesmente incrível, Um Céu Mais Perfeito, da Dava Sobel. Um livro que corre ódio das suas páginas, O Presidente Negro, do Monteiro Lobato. A releitura de O Pequeno Príncipe, nessa edição linda. A Ira do Doutor Morro, do E.T. Wells. Não, não é um livro de vampiro. O Alto da Barca do Inferno, do Júlio Vicente. Um livro silencioso, mas que fala muito com você. Um holograma para o rei, do David Egers. A Decepção do Ano, Os Filhos de Ananzi, do Neil Gaiman. A Peça Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. O Informativo, Os Bastidores de Volta para o Futuro, do Casing Games. O Pequeniníssimo, Mas Incrível, Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda Ngoziadish. Duas novelas do Thomas Mann, A Morte em Veneza e Tony Kroger, nessa edição linda. O livro que eu menos gostei do ano, Os Bits. Um Homem Mal Sem Maldade, em Macbeth, do William Shakespeare. O Divertidíssimo Sombras do Império, da série Star Wars Legends. Tarkin, do James Luceno, da saga Star Wars. O livro infantil, poético, incrível. Inês, do Roger Mello e da Mariana Massarani. Uma surpresa poderosa, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. E por último, o maior livro do ano lido, que é o livro dos livros. Nada mais é do que a Bíblia, são 2100 páginas. Nessa edição, que é uma edição literária, eu marquei muita coisa. E as marcações são todas em função das cores que eu coloquei. E o legal é porque é um texto corrido. Ele não tem as divisões em versículos e capítulos. E é claro que é uma das leituras fundamentais do meu ano de 2015. Então foram esses todos os livros que eu li nesse ano. E sério, só teve coisa boa. Coisa que eu me orgulho bastante de ter lido. E que me fez uma pessoa melhor nesse ano, tenho certeza. Então entre todas essas leituras, eu vou fazer outro vídeo mostrando os meus 15 melhores livros de 2015. Obrigado e até mais.